É enrotada madrugada Vinham de muito longe montados nas marés Vestidos de bruma e escondidos no convés Nas igrejas e armidas tributavam-se os rosários Para que Deus nos levasse os corsários Vieram derrubando-te de espada e pulo terra adentro Perderam as artes do mar, mas não as de roubar Roubam ao porcento Novos operandi dos novos piratas do parlamento Os piratas do parlamento Os piratas do... Pirata, 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 rei Pirata, 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 rei Com barbas salitradas rumo ao centro nativo E tricheirados nas bancadas, aqui é mais lucrativo Quem os via, quem os viu, os malfeitores dos piratas Hoje são o mesmo, mas vestem gravadas Rema, remador Que o tesouro perdido ainda é imenso E ouro mal distribuído Afunda a embarcação do mais aparento Volos operandi dos novos piratas do parlamento Eram derrubando-te de espada e pulo terra adentro Perderam as artes do mar, mas não as de roubar Roubam ao porcento Rema, remador Que o tesouro perdido ainda é imenso E ouro mal distribuído Afunda a embarcação do mais avarento Modos operandi dos novos piratas do parlamento Pirata, 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 os piratas do parlamento Pirata, pirata, os piratas do Rema, rema, remador Que o tesouro perdido ainda é imenso E ouro mal distribuído Afunda a embarcação do mais avarento Quem o via, quem o vê, os malfeitores dos piratas E hoje são os meus Os piratas do parlamento Os piratas do parlamento E hoje são os meus Inspirata, pirata, 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 pir Obrigado.